Essa música eu quero dedicar a todos os meus amigos de coração que torcem pela minha carreira, que torcem pela minha vitória, e dedico a vocês. Um sentimento natural que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra mudar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre aqui pra lhe estender a mão O maior valor não há É feito em mão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é tudo, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra mudar Na indecisão, nunca se desesperar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre aqui pra lhe estender a mão O maior valor não há É feito em mão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra mudar Na indecisão, nunca se desesperar Sempre aqui pra lhe estender a mão O maior valor não há A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo Valeu, você é... A amizade é tudo A amizade é tudo